E eu já começo o programa da comunidade dando um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado e principalmente dizendo que você pode participar pelos nossos telefones 3307 39 51, 3307 39 52 o nosso whatsapp também tá esperando pelo seu vídeo, pela sua mensagem, pelo seu contato 24 horas por dia, 7 dias na semana, o nosso organizer Miriam, Josemar, que hoje não se atrasou porque hoje não teve paralisação, não paralisação não né, diminuição da frota, aquela história toda revogaram aquilo que ia ser hoje, que hoje era ponto facultativo no município Josemar chegou em dia, tomou banho, arrumou cabelo né Jo, fez uma escova lá e tal e ele tá lá esperando pelo seu contato, pelo seu vídeo, pela sua foto, pelo seu recadinho, pelo nosso whatsapp na companhia de Luan Mumé, foi mesmo Jo? Foi? Tá aí ele é? Cheio de graça a você hein? E olha só gente, por falar em beijos, fazendo escova, passando o laque né, o que você tá aqui no meu ouvido dizendo que o Luan tá alisando o cabelo do Josemar, ele não, ele faz só uma escova, passa um laque pra poder ele ficar com aquele topetão, que ele agora tá Uber, Uber sexual né, mas nem metro, nem nada é Uber sexual, é uma coisa assim, você que tá do outro lado, eu quero mandar um beijo muito especial pro Heitor, filho do nosso querido enxaqueca, Márcia Buquerque, nosso motora, olha aí, olha aí que meninão, nessa data querida menino legal, inteligente, lindo, animado, puxou pra mãe, puxou pra mãe dele, ainda bem mas nosso querido Márcia Buquerque é uma pessoa muito querida, não deixou passar, foi lá pra Rio Preto da Eva que tá tendo lá uma inauguração da nova base do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social e ele foi pra lá acompanhar a inauguração, mas deixou esse recadinho, então, um grande beijo para o Heitor e o Márcio Albuquerque, ele de Luíde e o nosso querido Heitor de Mário tá aí os dois, Super Mário, olha, um grande beijo, viu, grande beijo pra esse menino maravilhoso que puxou pra mãe, ainda bem você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá querendo saber cadê os vídeos hoje nós temos três vídeos, três pessoas enviaram a sua expressão, a sua interpretação e principalmente o pedido de beijos aqui no nosso programa da comunidade o primeiro deles é a Yasmin lá do São Raimundo, Yasmin do São Raimundo o segundo é a Emanuel do Zumbi e o terceiro é da Ágata, lá do Educando está tudo junto e misturado, que aqui no programa da comunidade, quando a gente fala de beijo a gente junta logo tudo pra ficar um beijão, uma super beijoca, um beijaço solta pra mim aqui Bom dia, Tia Márcia, moro aqui no bairro São Raimundo eu assisto seu programa todos os dias queria que a senhora mandasse explora de coração eu mando um beijo pra Márcia, vai? como é que o ser humano pode com isso? como é que o ser humano pode com uma coisa dessa, meu Deus do céu? um beijo, peixinho, coração explode pros três Ricardinho, eu quero que tu pegue a explosão assim, sabe aquele capolet? aquela explosão, super explosão, mega ultra, super hiper porque eu vou mandar um beijo explosivo para todos os três três explosões porque era a última explosão pra cada um deles um grande beijo pra todos vocês que não deixam passar em branco o programa da comunidade, estão todos os dias ligados aqui conosco principalmente contribuindo pra essa audiência essa audiência enorme, porque nós somos o primeiro lugar de audiência não é à toa, tá? Deixa pra lá onze horas e sete minutos o que que o Josemar tá fazendo ali? vamos ver aqui se ele consegue achou, Jô? deixa eu te ajudar não, Jô, não não é isso não, Jô cadê? é a peixaria não, vem cá, menino pra onde tu vais? volta aqui é a peixaria mesmo? porque ele só me deu isso aqui, ó vai lá, peixaria do almirante ah, essa aqui é entrega nós temos hoje almoço mais que especial na peixaria do almirante Sidney um grande beijo pra você, Sidney e eu tô doida pra experimentar essa matrinchã assada essa caldeirada de tambaqui e também aquela caldeirada de tambaqui no molho tucupi com jambu hum, minha nossa senhora olha aí, esse aí é o prato prejoleto do Ivan Nascimento que é a banda de tambaqui com banana frita o Ivan adora esse aí, viu? hoje nós temos um vale-almoço pra duas pessoas sim, Ivan a gente não pode deixar de falar Ivan me lembrou muito bem tem um purê de banana Pacovan Ivan, a gente podia ir lá almoçar hoje, né Ivanildo? olha, um purê de banana Pacovan que você não encontra em lugar nenhum você só encontra lá na peixaria do almirante com o Sidney e a Carla pessoas especiais que te tratam casa cheia maravilhosa ali a gente dá uma comida deliciosa delícia pra você que vai participar hoje do nosso agora premiado é pelo WhatsApp ou pelo telefone, Ivan? pelo WhatsApp ou pelo telefone, Ivanildo? pelo telefone 3307-3951-3307-3952 hoje não é pelo WhatsApp não mandem mensagem pelo WhatsApp hoje vocês vão ligar 3307-3951-3307-3952 e quando eu disser alô você vai dizer alô? não você vai dizer oi? quem fala? não você vai dizer peixaria do almirante fica ligado repita peixaria do almirante e hoje a gente vai também trazer pra você que tem do outro lado o resultado do nosso agora premiado de ontem da Carol Beauty Center quem será que é a diva? quem ganhou uma super produção? nós recebemos mais de 300 fotos e foi muito difícil escolher uma delas pra aquela pessoa que quer mudar o visual e quem vai fazer isso é a nossa querida Carol aquela loura, linda, gata lá da Carol Beauty Center um grande beijo pra Carol e pra todo mundo da Carol Beauty Center principalmente das duas lojas a que fica lá no São José e também a Carol Beauty Center que fica lá na Galeria Carrefour um grande beijo vamos lá saber o que a gente está trazendo hoje pra você? você que está acompanhando o programa da comunidade sabe que sexta-feira é um dia muito legal, divertido mas que não deixa de ser um dia em que a gente também informa você das notícias tristes mais um latrocínio na cidade um idoso de 60 anos é morto com um tiro na noite de ontem durante um assalto em uma padaria na zona norte da capital os bandidos entraram, fizeram de refém os funcionários e levaram 400 reais o que que é isso, né? levaram 400 reais e tiraram a vida de um idoso é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado atiraram pelas costas, não tem coisa mais covarde já é covardia você roubar as coisas dos outros? aí, olha aí, ele saiu correndo, olha assustado, né, com a situação e o bandido atirou pelas costas que perigo esse homem oferecia pra esse assalto? ele estava apavorado, estava assustado acabou correndo e foi morto é destaque que a gente traz hoje no programa da comunidade e também trazemos pra você polícia prende um garoto de programa de luxo ele foi preso por furto uma das vítimas dele fez a denúncia ele foi fazer o programa recebeu pelo programa que fez mas resolveu voltar lá pra levar os pertences do contratante da pessoa que contratou os serviços dele e ele, de gogoboy, passou e virou, segundo a polícia, ladrão aí ele é mas aí, ele tá querendo esconder o rosto aí com vergonha mas essa aí que é a cara dele, ó entendeu? menino bonito menino podia estudar podia fazer alguma coisa útil da vida dele tava malhando lá e tal virou gogoboy esse é o outro que tá sendo procurado que ajudou o primeiro a levar o televisor o telão ele foi na casa da pessoa achou que o telão podia ser dele voltou lá e roubou e furtou o telão tá aí, ó esse aí é o procurado esse foi o que foi preso é destaque que a gente vai trazer pra você e também trazemos polícia ouve PMs envolvidos no desaparecimento de três jovens na zona leste da capital eles podem estar envolvidos nesse desaparecimento os três jovens desapareceram no último sábado lá no Armando Mendes e continuam desaparecidos familiares estão desesperados sem saber o paradeiro dos três são dois homens e uma moça e a principal testemunha dessa história toda era uma quarta pessoa uma quarta a namorada de um deles que estava junto com os outros três mas conseguiu se evadir conseguiu correr e infelizmente os outros três não tiveram a mesma sorte estão ainda desaparecidos é destaque que a gente traz hoje aqui no programa da comunidade você que está aí do outro lado fique ligado conosco se ligue no programa da comunidade porque nós também temos a denúncia hoje aqui no programa e a denúncia do programa da comunidade vem lá do mutirão moradores reclamam da falta de água desde domingo presta atenção porque ontem nós trouxemos também uma denúncia lá do Morro da Preguiça na zona sul da cidade e hoje nós trazemos notícias para você que está aí do outro lado falta de água desde domingo hoje é sexta-feira é muito tempo sem água muito tempo sem água é destaque da comunidade a denúncia da comunidade que a gente traz e mais a gente também vai dizer para você o que foi que a Manaus Ambiental falou sobre a falta de água lá do Morro da Preguiça então fica ligado porque a gente vai trazer agora para você mas antes vamos ver e vamos acompanhar a denúncia que vem lá do mutirão falta d'água de novo 11h13 põe na tela para mim é isso Márcio para mais uma denúncia da comunidade nós estamos agora aqui no bairro Amazonino Mendes Novo Aleixo zona norte de Manaus e é denúncia de falta de água moradores sofrendo aqui com as constantes faltas d'água que acontecem aqui são mais de 800 famílias que sofrem em decorrência da falta de água e aqui eles estão aguardando aqui com baldes roupas sujas para mostrar como é que essas mães de famílias e pais também que estão aqui estão reivindicando os seus direitos deixa eu conversar aqui com a dona Rosivane que é autônoma tem um salão de beleza aqui dona Rosivane a senhora tem esse salão de beleza e por conta dessa falta d'água os clientes estão indo embora é eles não vão aceitar a opção de você pegar a lata e banhar a cabeça deles eles não vão aceitar isso isso está afetando 100% já e a senhora já pensou em de repente fechar esse estabelecimento e ir embora daqui? quase né agora o que não falha lá todos os meses? a conta caríssima isso não falha né? enfim olha aqui a dona Erika Ramirez que é dona de casa ela cuida de seis filhos inclusive tem um bebezinho no colo aqui né dona Erika tem toda a turma aí dos seus filhos né pra cuidar dessa criançada toda precisa ter água em casa ainda mais nessa época de calor como é que a senhora se vira? eu tenho que carregar água também distante é eu e meu esposo carregar água pra dar banho nas crianças pra ir pro colégio pra dar banho do bebezinho que não pode ficar sem água o bebê faz suja as coisas a gente tem que fazer a comidinha pra ele que ele já come ele fica chorando ele estava todo empolado é porque eu já comprei a pomadinha já passou mais agora além da dona Erika tem a dona Maria da Costa que tem 75 anos de idade dona de casa também cuida dos netos dos bisnetos e a dona Maria tem um problema de dores nas costas também por causa de carregar de fazer força com a água né dona Maria? é, é verdade ainda mais eu tenho pedra no meu rinche que a noite eu não durmo eu tenho problema de pela psíquica eu dou bilé no meio da rua aí carregava no meio do sol mas olha que Jesus que me segura né pra me fazer tudo isso e ainda terminar com vida e cuidar dos meus netos agora a senhora acha que aqui a senhora com 75 anos já aposentada precisaria passar por essa situação dona Maria? é, mas é o jeito meu filho não, poder morrer de sede criança desse tamanho contar com sede quer beber quando quer comer tem que fazer comida pra comer quer tomar banho vou tirar o dono de tirar tem que tomar banho é isso mesmo olha, são cerca de 800 famílias que estão passando essa situação a dona Maria que ela percorre cerca de 500 metros a procura de água ela tem que ir até lá perto da escola Juraci que é lá onde fica o poço e ela todos os dias carrega baldes de água e sente essas dores grandes assim então todos os moradores pra ter água em casa precisam fazer isso o Magno tava me contando que já entrou em contato com a concessionária e qual é a explicação deles Magno? várias vezes entrei em contato com eles e a resposta deles é que simplesmente não sabe qual é o problema aqui, entendeu? aí fica difícil fica difícil você tava me falando que no começo do ano a água aqui a distribuição era normal, né? até agosto quando começou esse tempo de política muda tudo acaba tudo a água some a água tava dando normal aí parou aí vem 3 horas quando é 3 e 15 3 e meia vai embora isso da madrugada, né? tem gente que tem que trabalhar acordar cedo tem que ficar esperando pra encher água e são as ruas aqui 49B a rua 44A a rua 44B 44C e outras ruas são mais de 800 famílias que estão aí penando com essa questão de falta d'água olha só a quantidade de roupas que a dona Maria trouxe aqui justamente são roupas roupas sujas, né dona Maria? segura aqui pra gente dona Maria essas roupas aqui mostre pra gente essas roupas aqui que estão sujas e que a senhora vai precisar além de gastar água gastar o sabão gastar a força também né? pra lavar todas essas roupas aí olha aí tudo suja as roupas olha aí tudo suja tudo dura tudo dura aí chega tá cedendo azedo então é isso então é isso então os moradores aqui do Amazonino Mendes aqui do Novo Aleixo esperam uma posição e uma resposta positiva da concessionária que distribui água aqui em Manaus e que eles possam ter o direito de ter água na casa deles gente olha só isso né? que situação falta de qualidade de vida olha eu tava ontem vendo o plano plurianual do nosso nosso Brasil e lá a vertente é em 2016 de 2019 trazer qualidade de vida trazer solidariedade trazer condições pra que todos os brasileiros tenham é vivam num país em que eles tenham acesso a serviços solidariedade acho que esse é essa é a palavra esse é o tom solidariedade condições de viver e conviver com seus familiares é a segunda denúncia que a gente traz eu vou trazer já já a resposta da denúncia de ontem do morro da perniça mas isso aqui não é vida a pessoa não ter água de manhã pra escovar o dente não ter água de manhã pra fazer a comida não ter água pra fazer pra lavar a louça não ter água pra lavar a mão o que que é isso? o que é que tá acontecendo com a Manaus ambiental que não consegue prestar um serviço direito o que é que tá acontecendo? essa é a pergunta que não quer calar e olha que a gente tá trazendo aqui a situação do mutirão que tá desde domingo sem água nenhuma ontem nós trouxemos a situação do morro da preguiça que não tem água há 10 anos vai resolver quando essa situação? esse é o questionamento quando é que vai resolver a situação? e o morro da preguiça fica lá na zona sul no Japiim onde mais se enfrenta problemas com falta de água é na zona leste e a zona sul supostamente era uma zona que não tinha problema com falta de água pois tem o morro da preguiça justamente porque fica no morro e não tem força pra água chegar até as biqueiras as biqueiras aqui entendam as torneiras das casas de cada um ontem nós questionamos a Manaus ambiental sobre as providências que deveriam ser tomadas com relação a falta de água lá do morro da preguiça a Manaus ambiental respondeu pra gente ontem ainda que chegou a resposta no final do programa finalzinho do programa a Manaus ambiental nos respondeu dizendo que ia mandar uma equipe técnica ao local pra poder averiguar a situação e tentar identificar o problema essas imagens são as imagens lá do morro da preguiça tá vendo aí o senhor que tem que pedir a água do vizinho que fez um poço artesiano e ele tem uma mangueira que o vizinho com solidariedade com caridade já ligou inclusive uma mangueira deixou uma mangueira disponibilizada pros outros moradores o vizinho gasta a eletricidade dele porque pra poder puxar a água lá do lençol freático tem que puxar com uma bomba pra poder puxar a água da terra tem que puxar com uma bomba e essa bomba funciona a eletricidade o vizinho paga a eletricidade da água do poço artesiano dele pra poder fornecer pra rua porque não tem água na torneira das pessoas do Morro da Preguiça lá na zona sul da cidade a Manaus Ambiental ontem no final do dia no fim do dia no final do programa aliás quando mandou a nota disse que ia mandar uma equipe ao local pra averiguar a situação e saber o que é que tá acontecendo obviamente que nós entramos em contato com o pessoal lá do Morro da Preguiça e eles disseram que não apareceu ninguém ninguém foi até o Morro da Preguiça até agora são 11 horas e 21 minutos no Amazonino Mendes não foi diferente nós também questionamos a Manaus Ambiental com relação ao bairro Amazonino Mendes que eles estão sem água lá desde o domingo ainda não chegou nenhuma resposta deve chegar também no final do dia e devem dizer também que vão mandar uma equipe no local agora eu não quero equipe pra que que a gente quer equipe no local você já tá vendo qual é o problema e eu tenho certeza que a Manaus Ambiental já sabe o que é que tá acontecendo lá no Armando Mendes então para com esse negócio de mandar equipe em vez de mandar a gente lá manda água que é isso que o pessoal quer o pessoal quer água vamos pro intervalo com essas imagens de você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente volta já já não sai daí não e aí Legenda Adriana Zanotto